Olá, seja muito bem-vinda! Aqui é a Leonora Zebedo, professora de Matemática. Nesse vídeo a gente vai resolver o PET do Secretaria Estadual de Minas para o segundo ano do Ensino Médio, volume 1, semana 4. Assim como os demais vídeos, como os demais semanas, é legal você assistir os vídeos. Ele vai falar sobre o princípio fundamental da contagem e agora ele fala também sobre o princípio aditivo. Então a gente tem aqui o princípio multiplicativo e aditivo. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal. Não deixe de se inscrever e me acompanhar nas minhas redes sociais. Professora Eleonora Zebedo. Vamos começar? A atividade 11, ele fala assim, de quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? Olha qual que é a situação. A cidade X aqui, cidade Y aqui. Eu posso fazer esse caminho passando por A ou posso fazer esse caminho passando por B. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Vou escrever assim, passando por A e passando por B. São as minhas duas possibilidades. Agora, olha o que vai acontecer. Se eu passo por A, eu tenho três opções para chegar de X até A. Eu tenho três estradas, vamos dizer assim, para chegar de X até A. E de A até Y, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Então eu tenho três possibilidades para uma parte do caminho e cinco possibilidades para a segunda parte. E aí eu vou multiplicar esses resultados. Qual que é a ideia que eu tenho aqui? Por que eu multiplico esses resultados? Porque eu preciso sair da cidade X, passar pela cidade A e chegar na cidade Y. Vou fazer o B e você já vai entender onde eu quero chegar com esse assunto. De X para B, eu tenho quatro possibilidades para chegar de X até a cidade B. E da cidade B até a cidade Y, eu tenho duas possibilidades. Também vou multiplicar. Três vezes cinco, quinze. Quatro vezes dois, oito possibilidades. Qual que é a ideia dessa aula? O que ele quer trazer para essa aula? Eu tenho a ideia do E e a ideia do O. O que é a ideia do E e a ideia do O? O E é quando eu tenho necessidade que tudo aconteça, que ambos aconteçam. Olha o que significa isso. Para chegar na cidade Y, eu preciso sair de X e ir até a cidade A e da cidade A ir até a cidade Y. Eu preciso que tudo aconteça. Ele não pode chegar só aqui em A. Eu vou ter que terminar o meu percurso. Ou se eu passar por B, é a mesma coisa. Se eu passar por B, ele precisa ir até B. E de B até Y, ele precisa chegar lá e fazer. Então, o que significa isso? Eu preciso... O que eu quero que você entenda? Eu preciso fazer as duas partes. Toda vez que eu preciso fazer as duas partes, eu vou multiplicar esse valor. Agora, vê se não é essa situação. Para chegar de X até Y. Ou eu passo pela cidade A, ou eu passo pela cidade B. Uma possibilidade exclui a outra. Uma ou outra. Essa ideia aqui é a ideia de exclusão. Quando uma situação exclui a outra, eu vou somar esses resultados. Então, de A para Y, de X para Y, ele tem que passar por A. É obrigatório. De X para Y, ele tem que passar por B. Mas ele pode escolher ou ir por A ou ir por B. Quando isso acontece de uma possibilidade excluir a outra, eu vou somar. Então, na verdade, eu tenho 23 formas de sair da cidade X para a cidade Y. 15 formas passando por A e 8 formas passando por B. Grava isso aqui, que isso é um truque super importante, que te ajuda muito nos exercícios da parte de análise combinatória. Bom, seguindo aqui, questão 12. Ele fala assim, uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito, cuja identificação é formada por três letras distintas, dentre as 26, seguidas de quatro algarismos distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões que têm L como terceira letra, o último algarismo é o zero e o penúltimo é o 1. A quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados para essa cidade é? Então, primeira coisa, vamos organizar aqui. Ele fala que são três letras e quatro algarismos. A ordem é importante. Ele fala seguidas de quatro algarismos. Então, ele quer aqui, letra 1, letra 2, letra 3, três letras seguidas de quatro algarismos. Se a ordem é importante, se eu tenho essa ideia de posicionamento, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? A gente analisar o que significa, o que acontece em cada posição. Porém, ele pôs umas restrições aqui para a gente. Primeiro, o L é a terceira letra. Se o L é a terceira letra, significa que eu não posso colocar qualquer letra aqui. Vou até mudar a cor da minha caneta aqui só para a gente diferenciar. Aqui só pode ser o L. Depois, ele fala assim, o último algarismo é o zero, então aqui só pode ser o zero. E o penúltimo é o 1, então aqui só pode ser o 1. Quando a gente faz isso, gente, ele já começa colocando as restrições e eu começo pelas restrições. Se aqui só pode ser o L, eu só tenho uma possibilidade. Nas letras do alfabeto, o L só aparece uma vez. Os algarismos são de zero a nove. O 1 tem que estar aqui e o zero tem que estar aqui. Eu só tenho o 1 e o 0. Fica esquisito isso, mas de zero a 9, eles só vão aparecer uma vez. Agora, eu vou olhar o resto, que não tem restrição. A única restrição que ele deu, ó, letras distintas. O que significa isso? Eu tenho 26 letras, porém, eu já usei o L nessa casa. Quantas possibilidades sobra, então? Sobra 25 letras para a primeira posição. Eu posso escolher qualquer uma. A, B, C, D, Z, M, N, né? Só não posso escolher o L. Para essa letra 2 aqui agora, ó, eu não posso usar o L e não posso usar a letra que eu estava aqui. Observa, eu tenho 25 possibilidades para a primeira posição, mas eu usei só uma. Então, na verdade, sobraram 24 possibilidades. Montei a parte literal aqui. Agora, eu vou montar os algarismos. Os algarismos também têm que ser distintos. Ou seja, de 0 até 9, deixa eu escrever todos aqui. 6, 7, 8 e 9. Eu teria 10 possibilidades. Eu já gastei o 0 e já gastei o 1. Sobram 8 possibilidades. Não quer dizer que eu estou usando o número 8. Eu estou falando que sobra 8 possibilidades. Eu posso usar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Vamos supor que eu usei o 4. Quem que sobra ainda? O 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então, sobraram 7 possibilidades. Por que eu estou anulando o que a gente já usou? Porque a gente está trabalhando com algarismos distintos. Eu não posso repetir. Depois que eu fiz isso, o princípio multiplicativo me garante que é só eu multiplicar isso tudo. Quando eu multiplicar isso tudo, eu já fiz essas continhas aqui para facilitar para a gente. Dá 33.600 possibilidades. A alternativa certa é a alternativa A. Atividade 13. Atividade 13. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, de 0 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo. Por exemplo, 15, 26, 00, 52. Se essa pessoa levar um segundo para experimentar cada combinação possível, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não repetir, qual será o tempo máximo que ela poderá levar para abrir o cofre? Então, primeira coisa, olha como é a sequência. 4 números de 2 dígitos. Ele não fala que são distintos, no entanto que ele coloca o 00 ali como exemplo. O que significa isso? A minha sequência vai ser assim, 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos e 2 dígitos. Se eu vou usar qualquer algarismo de 0 a 99, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro e 10 para o segundo. Eu posso repetir. Aqui, 10 para o primeiro, 10 para o segundo. Pode repetir. Ele não fala que tem que ser diferente. O segredo da pessoa pode ser isso daqui. Aqui, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 2, 9. Por exemplo, isso aqui vale. Então, eu posso repetir. Pode ser tudo 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ele pode fazer aqui de várias maneiras. Então, eu vou considerar todas as possibilidades. Sempre, em qualquer casinha que eu tiver ali, eu posso considerar as 10 possibilidades. Quando eu faço isso, quando eu multiplico isso tudo, eu vou chegar em 100 milhões de possibilidades. Então, essa pessoa tem que estar com muita disposição aí para testar 100 milhões de possibilidades. 100 milhões de possíveis segredos. É isso que ele está falando. E aí, ele fala assim que essa pessoa leva 1 segundo para testar cada um. Então, o que ela está gastando aqui, na verdade, são 100 milhões de segundos. É esse o tempo que ela vai gastar. Se ela quiser testar todas as possibilidades. Só para você ter ideia, 1 hora tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Vamos passar para 1 dia. É multiplicar por 24. Opa, 1 dia. 1 dia tem 84.600 segundos. Ela quer testar 100 milhões de segundos. Se eu considerar 1 ano com 365 dias, vou até copiar essa conta aqui, porque eu não tenho ela de cabeça. Dá 30.879.000 segundos. Essa pessoa tem que estar com muita disposição. Eu fiz essa transformação aqui, fui dividindo, fui fazendo os cálculos para a gente ver em quanto tempo que ia dar isso. Considerando um ano com 365 dias, olha o tempo que ia dar, 3 anos, 87 dias, 46 minutos e 40 segundos. Eu não vou fazer esse cálculo aqui porque o vídeo ia ficar grande demais. A ideia é ir dividindo em anos, dias, horas, minutos e segundos. Então, esse seria o tempo. Eu aceitaria 100 milhões de segundos na resposta. Mas aí depende de como cada professor interpreta isso. Esses 100 milhões de segundos é 10 elevado a 8. 8 zeros que a gente tem. Atividade 14. Para finalizar aqui, uma questãozinha do Enem. E aí ele fala assim para a gente, ó. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores verde, azul ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem. Observa que tem cores repetidas. Se tem cores repetidas, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, considerando. Vou fazer, a gente tem três coisas para analisar, ó. O fundo, a casa e a palmeira. A gente tem três coisinhas para analisar. Eu vou pelo princípio multiplicativo. Porém, observa o seguinte, ó. Se eu coloco o fundo azul, eu vou influenciar na cor da casa. Se eu coloco o fundo cinza, eu vou influenciar na cor da palmeira. O que a gente vai fazer, então, ó. Eu vou separar em duas possibilidades. Eu vou fazer duas vezes o exercício. Uma vez com o fundo azul e uma vez com o fundo cinza. Toda vez que uma cor, né, que uma possibilidade influencia na outra, a gente faz separado. A gente não faz um princípio só. A gente faz duas vezes. É isso que eu vou fazer aqui. Se o fundo for azul, eu só tenho um azul. Uma possibilidade. A casa, ó, não pode ser azul. Pode ser verde ou amarela. Eu tenho duas possibilidades. Se o fundo é azul, a palmeira pode ser cinza ou verde. Não vai ter problema de contraste. Então, para fundo azul, ó, quatro possibilidades. Se o fundo for cinza, começa tudo de novo. Ignora o que você já fez, porque senão você perde, tá? E começa tudo de novo. Se o fundo for cinza, eu tenho uma cor cinza. A casa, ó, pode ser azul, verde ou amarela. Não tem problema nenhum. Se o fundo é cinza, tenho três cores para casa. E a palmeira, cinza ou verde? Opa, não posso repetir a cor. Então, a palmeira vai ser verde. Eu tenho uma possibilidade. Quando eu fiz isso, no total, eu tenho três possibilidades. Qual é o nosso problema aqui agora, ó? O nosso problema é que vai acontecer uma dessas situações. Ou o fundo é azul ou o fundo é cinza. Não é tudo ao mesmo tempo. Se não é tudo ao mesmo tempo, é a ideia de ou. Se é a ideia de ou, eu vou somar essas possibilidades. 4 mais 3, 7. Essa é a resposta certa, tá? Com isso, a gente finaliza essa semana 4 do PET 1, do segundo ano do ensino médio. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais também. Professora Eleonora Zevino. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E aí E aí